Mas não deixe de conhecer o trabalho do professor e, claro, ler os seus livros. Então, professor, uma última pergunta que eu gostaria de fazer. Gostaria que o senhor... Não é bem uma pergunta? É uma pergunta. Eu ia mudar de ideia, mas eu vou fazer essa pergunta. O senhor sempre foi grande amigo e se dizia publicamente como aluno do professor Oroava. Então, gostaria que o senhor dissesse exatamente qual foi a grande contribuição do Oroava para o senhor. Como é que o senhor recebeu a morte dele. E como é que o senhor enxerga a nossa pequena bolha cultural que vem crescendo aos poucos, mas vem crescendo, até deixar de ser bolha, acredito. Como é que o senhor enxerga que as coisas serão daqui para frente? Se o senhor tem um otimismo, se o senhor é um pouco pessimista. Se o senhor acha que o Olavo vai vencer o Brasil ou o Brasil vai vencer o olavismo. O que o senhor tem a dizer? Assim, primeiro lugar, né? Quer dizer, Olavo, enquanto intelectual, enquanto pensador, enquanto filósofo, ele ainda... nós ainda estamos na superfície do pensamento dele. Quer dizer, algumas pessoas começaram a estudar o pensamento do Olavo. E começaram a surgir já alguns frutos a respeito do trabalho dele, alguns estudos. Mas nós estamos ainda engatinhando nisso. Inclusive porque, assim, tem muita coisa dele ainda para ser publicada. Quer dizer, tem todas as aulas do COF, que são aí milhares de horas de trabalho. E que, assim, um número ínfimo de pessoas teve acesso a isso. E estudou realmente isso e tudo mais. Quer dizer, o que se ficou do Olavo, por enquanto, né? São algumas questões, como a questão das camadas da personalidade, né? Como a questão dos quatro discursos em Aristóteles e tudo mais. Agora, isso tudo, assim, é a casca do ovo. Quer dizer, Olavo foi um gênio. Eu não tenho o menor receio em dizer isso com toda, com absoluta certeza. E, assim, o Brasil não sabe, tá? Vocês que estão assistindo o vídeo, vocês não sabem. Vocês não sabem o benefício que este homem fez pelo país. E vocês não sabem o que vai acontecer daqui cem anos, daqui duzentos anos. Porque Olavo vai continuar agindo, apesar dele estar morto. Porque a obra dele vai marcar, como marcou esta geração, vai marcar outras gerações. Vai continuar marcando a vida das gerações. E vai obrigar as pessoas a pensarem de outra forma. Quer dizer, assim, Olavo é infinitamente superior ao Olavo, o Olavo filósofo é infinitamente superior ao Olavo polemista, que muitos de vocês acompanharam, né? E se divertiram com o que ele dizia, e se aproveitaram de toda a coragem que ele tinha, né? Que era uma coragem de pensamento, uma liberdade de expressão que nós não vimos neste país há muito, há muito tempo. Quer dizer, isso tudo, isso tudo que é o Olavo das redes sociais é apenas a casca do que é Olavo de Carvalho. Então, quer dizer, a dívida que nós temos com este homem é uma dívida impagável, né? Nós vamos levar gerações e gerações em dívida com ele. E o que eu recomendo é que vocês saiam do Olavo que vocês conheceram, do True Out Speak, das redes sociais, e vão para a obra do Olavo, né? Que está sendo toda publicada, muitas coisas que estavam guardadas dele estão surgindo agora, cursos que ele deu que estão sendo transformados em livros, e ali vocês vão começar a conhecer a complexidade de um pensamento que, assim, veio para marcar definitivamente a cultura brasileira. Então, assim, esqueçam o Olavo polemista, esqueçam o Olavo bolsonarista, esqueçam o Olavo preso às questiúnculas do cotidiano, né? Quer dizer, e comecem a estudar o Olavo pensador, o Olavo filósofo. E vocês vão ver que, assim, ali há uma riqueza de pensamento, né? Que pouquíssimas pessoas produziram neste país, pouquíssimas pessoas, tá? Assim, o Olavo está no mesmo patamar de um Gilberto Freire, de pessoas desse nível, de gente que, assim, mudou o pensamento do nosso país, tá? A minha dívida pessoal com ele, assim, é uma dívida não só intelectual, mas é uma dívida também de amizade, tá? Porque, assim, Olavo, como amigo, né? Ele, assim, era um homem que não tinha limites para amizade, tá? Quer dizer, assim, se você chegasse na casa do Olavo e pedisse a camisa que ele estava usando, ele imediatamente tirava a camisa e dava para você. Isso que eu estou dizendo não é uma metáfora, tá? Isso é a realidade. Este homem era assim, como toda a família dele é, tá? E eu vi isso acontecer. E isso aconteceu comigo, na minha vida, infinitas vezes, tá? Quer dizer, Olavo era um homem de uma generosidade ímpar, uma generosidade inigualável, tá? Além de ser um homem, assim, de um bom humor, de uma capacidade de rir de si mesmo e da vida inigualável, tá? E só os sábios, só os sábios têm essa capacidade de olhar para si mesmos e não se levarem a sério, tá? E saberem os seus limites e reconhecerem os seus erros, as suas falhas, né? Quer dizer, enfim, há uma infinidade de coisas que eu poderia contar para vocês aqui, mas que vai chegar o momento oportuno de colocar tudo isso no papel. Mas, assim, podem ter certeza de uma coisa, Olavo, é muito, muito maior do que tudo que vocês viram, assistiram e leram dele até hoje, né? Então, assim, a dívida que a gente tem com ele é uma coisa, assim, imensa, tá? E a morte dele foi uma perda, né? Muito grande. Mas, assim, ao mesmo tempo, nós não podemos esquecer o que ele nos ensinou sempre, né? Quer dizer, aquilo que está na eternidade e tudo, cada gesto nosso está na eternidade, né? Quer dizer, nada disso é perdido. Nada disso é esquecido, né? E, de maneira que, assim, eu costumo dizer isso, quer dizer, que ele permanece vivo, né? Quer dizer, Olavo permanece atuante, tá? Quer dizer, as ideias dele estão aí, o espírito dele está aí, vivo, né? E eu tenho absoluta certeza de onde ele está e do bem que ele continua produzindo para a vida de todas as pessoas, né? Assim, afirmações como essa, eu sei, deixam as pessoas aí, deixa muita gente nervosa, muita gente brava e muita gente decepcionada comigo. Mas, assim, o que eu tenho a dizer para vocês é, assim, fodam-se, porque a verdade é essa, tá? Olavo foi um gênio, deixou uma obra inigualável, tá? E daqui a 200 anos, daqui a 200 anos, nós vamos estar falando do Olavo ainda, tá? Eu não vou estar aqui, outras pessoas estarão e ainda estarão falando sobre Olavo de Carvalho, queiram vocês ou não. Professor, muito obrigado. Foi um prazer receber vocês. O prazer foi todo nosso. Muito obrigado mesmo. Pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus. Relembrando, se inscrevam, curtam, compartilhem, comentem aí embaixo e não deixem de acompanhar o trabalho do professor. Até mais. Fiquem com Deus.